Alô mulherada, vem que eu tô chegando E pode balançar, e pode balançar Robert Hills, na pegada do bolo Calça apertada, bota no rosto, a camisa é da radade O chapéu é americano, meu cavalo é manga larga Caminhonete, rebaixada, o som ligado no rosto Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados E gostar de uma fliga, cavalgada e forró Até amanhecer o dia, gosto de rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar, vou gritar Te obrigar! É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido ou é doente Alô Jordânia, Minas Gerais Peço lindo que estou chegando Calça apertada, bota no rosto, a camisa é da radade O chapéu é americano, meu cavalo é manga larga Caminhonete, rebaixada, o som ligado no rosto Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados E gostar de uma fliga, cavalgada e forró Até amanhecer o dia, gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar, eu vou gritar Te obrigar! Só foi galera, assim vai! É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido ou é doente Oh, 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 oh E tu me quer sucesso! Robert Rios Na pegada do forró Oh, 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 oh Conheci uma menina, fui naquele forró Era um tal de empinadinha, eu não tive dó Fui chegando, envolvendo, não marcou bobeira Mas quando deu o socadinho, ela gritava Ai, 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 ai E tá gostoso demais Vai, vai, ai, ai Sou da zoeira, sou louco demais A mulherada fica louca, eu quero é mais Manda cerveja, ela gostou pio demais A noite inteira o socadinho, ela gritava Ai, 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 ai E tá gostoso demais, mais, mais Ai, ai Alô Moreno Jack Segura que é sucesso, meu parceiro Conheci uma menina, fui naquele forró Era um tal de empinadinha, eu não tive dó Fui chegando, envolvendo, não marcou bobeira Mas quando deu o socadinho, ela gritava Ai, 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 ai E tá gostoso demais, mais, mais Ai, ai Sou da zoeira, sou louco demais A mulherada fica louca, eu quero é mais Manda cerveja, ela gostou pio demais A noite inteira o socadinho, ela gritava Ai, 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 ai E tá gostoso demais, mais, mais Ai, ai Robert Rios Ai, 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 ai E tá gostoso demais, mas, mas, ai, ai Segura que é sucesso Como fui eu que pensei que você deixaria esse cara Mas, na verdade, é você que não teve vergonha na cara Me enfeitiçou, me enganou, abusou, tirou tudo de mim Volta pra ele, esquece de tudo, chegamos ao fim Como fui eu É Robert Hills Enxugue o pranto, só me escute agora, sente aqui Você não sabe o quanto dói pra mim ter que partir Mas não aguento essa sua indecisão Não me assume, mas também não abre mão Como fui eu que pensei que você deixaria esse cara Mas, na verdade, é você que não teve vergonha na cara Me enfeitiçou, me enganou, abusou, tirou tudo de mim Volta pra ele, esquece de tudo, chegamos ao fim Como fui eu Alô, desce Santana, grava tudo que é sucesso Enxugue o pranto, só me escute agora, sente aqui Você não sabe o quanto dói pra mim ter que partir Mas não aguento essa sua indecisão Não me assume, mas também não abre mão Bobo fui eu E pensei que você deixaria esse cara Mas, na verdade, é você que não teve vergonha na cara Me enfeitiçou, me enganou, abusou, tirou tudo de mim Volta pra ele, esquece de tudo, chegamos ao fim Bobo fui eu E bom, bom, fui eu E bom, bom, fui eu E bom, bom, fui eu Eu sei, sei que eu te amei Eu sempre acreditei Em tudo que falou Eu sei que esse amor Seria como uma flor Que não lhe entreguei E nunca imaginei E não Agora sei que não Ganhei seu coração O sonho que sonhei Sozinho eu acordei Me deparei então Com a desilusão Me vi na solidão Me vi na solidão E decepção Você só quis me destruir Eu fui apenas uma vítima do amor Só pensava em sentimento E agora, e agora, e agora estou sofrendo Eu sei, sei que eu te amei Eu sempre acreditei Eu sempre acreditei Em tudo que falou Eu sei que esse amor Seria como uma flor Que não lhe entreguei E nunca imaginei E não Agora sei que não Agora sei que não Ganhei seu coração O sonho que sonhei Sozinho eu acordei Me deparei então Com a desilusão Me vi na solidão Me vi na solidão E decepção Você só quis me destruir Eu fui apenas uma vítima do amor Só pensava em sentimento E agora, e agora, e agora estou sofrendo Você só quis me destruir Você só quis me destruir Eu fui apenas uma vítima do amor Só pensava em sentimento E agora, e agora, e agora estou sofrendo Eu fui apenas uma vítima do amor Amor Se você quiser E tome forró É Robeste Rios Alô meu parceiro Valter Júnior Segura meu cadrão O que eu sinto por você só pode ser amor Quando eu te vejo bate o coração Fico sem graça, maluco, sem jeito Apaixonado mesmo não dá pra disfarçar Seu corpo e seu beijo me faz delirar Me dá uma vontade de fazer amor É de fazer amor 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 Se você quiser Posso te levar pra luar Fazer você delirar com o meu Amor 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 Se você quiser Posso te levar pra luar Fazer você delirar com o meu Amor 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 Se você quiser Posso te levar pra luar Fazer você delirar com o meu Amor Amor A Lourença e Santana Grava tudo que é sucesso Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Aô, coração apaixonado Vem com Robert Rios da pegada do forró Ao vivo é show! Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela Do abraço dela Vou falar com ela Pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela E é hoje que eu durmo lá Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Aô, corações apaixonados Pode balançar com Robert Rios Ao vivo! Meu coração virou de vez Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela, do abraço dela, vou falar com ela pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, vou fazer direito, vou na casa dela e é hoje que eu durmo lá Coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex, tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez, coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez, coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez, coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá, que saudade da minha ex As loucuras que a gente fez